Vamos lá, galera. Vamos aí pra mais uma luta. Teremos agora aí o demoniado Kratos contra o Himekawa. Berserker despertado contra Guerreiro Sucessão. Uma luta cheia de mistérios, eu diria. Mas vamos lá. As apostas estão encerradas. 28% de apostas no Berserker, 72% de apostas no Himekawa. Vamos lá. Zercão tá aqui, bolado. Show de bola. O Zercão ali dá o primeiro bait. Opa, temos um problema aqui. Jogo rápido, galera. Deixa eu consertar uma coisa aqui que eu sei que vai incomodar vocês. Pronto, já foi. Tudo certo. Vamos ver os efeitos agora. Himekawa, por enquanto, ali no defensivo. O Zercão vai só namorando. Himekawa, por enquanto, sem muita pressa de entrar no combate. O Zercão vai só se movimentando, tentando tirar o móvel ali de longe. Temos uma luta bem morna nesse início. Himekawa joga ali uma lança. E vamos aí, continuando com esse web namoro, por enquanto, né? Tentou o greve ali, os dois. Nenhum deles conecta nada. Rapaz, que loucura. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Paz e amor. Himekawa não tá com pressa, não. Tá tranquilo. Tá ali no meio do centro da arena, esperando. Tira o móvel de longe, o Zercão. O Zercão tá... O Zercão tá na estratégia. Correu. Se posicionou, vai tentar um tiro móvel. Esse tiro móvel não vai acertar nunca nessa defesa. Himekawa vai chegando devagarinho. Puxou o grebezinho dele, fez um combo ali bonitinho. E o Zercão não teve outra opção, teve que puxar o escape. Olha a lança. Pegou o Zercão ali na saída do escape. Não foi pra cima, não conseguiu prolongar. O Zercão tá muito, muito passivo, muito distante. Tentando ali cravar com o tiro móvel. Tentou o greve agora, não conseguiu conectar. Lá vem o combinho. Himekawa não finaliza por muito pouco. Acaba sendo grebado e puxa o escape ali no meio do greve do Berserker. Tá tudo igual agora. Nenhum dos dois mais tem o recurso. Zercão aproveita ali pra se curar. E acaba caindo nas garras. Pulou no colo do Himekawa. E vai sendo fatiado. Não teve jeito. Não teve vitória ainda, galera. Que tava mal configurado. Porque eu tive que reiniciar completamente aqui o jogo. Tá tranquilo. Vamos para o segundo round. Por enquanto, 1x0 para o Himekawa. 1x0, guerreiro. Vamos para o segundo round. Zercão ali puxou a cura e pulou. Pulou nos braços. Falou, vem guerreiro. Vem que eu tô pronto. Tomou um gravizão. Sem o ver nas mãos. Não tinha como escapar. Vamos para o segundo round. Zercão sai ali na corrida. Jogou o perfurador de lava de novo. Cantou um grebezinho. Errou rude. Tira o móvel. Eita, essa artilharia de fogo ali foi na direção errada. Olha a lança. Conectou. Grebe puxado. Prolongou a sequência. O dano foi alto, mas não o suficiente para finalizar. Tomou o grebezinho. Zercão. Mil a mil. Soltou ali um combo psicodélico. Deixou ali 50% de dano. E mecau levanta ali de boa. Ah, porra. Que tanto de tiro foi esse que esse Zercão deu ali, mano? Holy shit. Beleza. Beleza. O que que esse cara fez? Olha o tiro móvel entrando. Está muito longe. Não vai conseguir conectar. Foi para cima. Tentou o grebe de novo. Deu de 5. Himekawa aproveita ali e puxa o grebezinho dele. Não teve jeito. Zercão novamente puxando. Escaparam. A vantagem fica na mão do Himekawa. Gremada. Agora entrou. Entrou. Zercão nervoso. Zercão nervoso. Destruidor frenético na cabeça. Está tudo igual agora. Ninguém mais tem escapado. O Himekawa volta ali com o V agressivo. Tentou ali o V engage. Sem sucesso. Zercão vai para cima de novo com o perfurador de lavas. Meio previsível. Himekawa só. Se distanciar sem problema nenhum. Está uma delícia isso aqui. Artilharia de fogo em novo. Pisão. Mata barata. Acabou sendo gremado. Eita. Como prolongado. Vai ser fatiado. Meu amigo. Cadê o dano desse guerreiro? Amola essa espada, rapaz. Cadê o dano? Chegamos ao minuto. O HP desce para 50%. Zercão passou igual a bala ali. Errou rude esse grebe. E acabou sendo amassado. A vitória fica finalmente com o Sr. Himekawa. 2x0 para o guerreiro. GF. O Zercão ali foi reto em direção ao guerreiro. Tentou puxar o grebe ali, mas passou direto. O Himekawa só deu um girinho. Puxou o grebezinho e finalizou sem problemas. 2x0 para o guerreiro. Humilde.